Olá caros alunos, aqui é o professor Ângel, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje vamos conhecer o Império do Congo e como aconteceu a escravidão na África. O Império do Congo foi fundado por volta do século XIV e ocupava a grande extensão da África Centro-Ocidental. Sua população era formada por grupos da etnia Banto. Foi dessa região que saiu grande parte dos africanos que vieram para ser escravizados no Brasil. O comércio também era a principal atividade desse reino, que desenvolveu uma estreita ligação com Portugal, a ponto do rei se converter à religião cristã. O tráfico de escravos. O tráfico de escravos foi durante muitos séculos uma das atividades mais lucrativas do comércio internacional, com a África sendo duramente disputada pelas principais potências da Europa. Escravidão na África. No início os comerciantes portugueses capturavam os africanos. Mais tarde, os chefes africanos passaram a organizar incursões ao interior, atacando as aldeias, preparando emboscadas para conseguirem cativos para venderem nas feitorias no litoral para esperar o embarque. Aqui encerra mais uma aula de história. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like. Forte abraço e até a próxima aula de história. Tchau, tchau.